Bom dia Inácio, seja bem vindo aqui a nossa região Estamos aqui no nono ano da Feira da Vase dos Espinhos E sete anos de cavalgada, como você pode ver nas imagens aí Que já é sucesso, é tradicional essa cavalgada aqui na nossa região Da Feira da Vase dos Espinhos Aí meu amigo, eu estou impressionado com a infraestrutura aqui da cidade Uma cavalgada bem organizada Eu vou dar uma olhada ali na feirinha E quero parabenizar a todos da organização que está excelente, meu amigo Pois é, o seu de Assis, da Associação de Moradores de Vase dos Espinhos Nosso amigo Rogério Farias Que depois você tem que conhecer o Rogério Farias Um repetista, cantador, poeta aqui da nossa região Que vai puxar a cavalgada Também seu neguinho de Cicinhaga é conhecido como rei das cavalgadas aqui na nossa região E essa galera aqui, tem galera toda, tudo que é lugar vem vaqueiro aqui Tem uns vaqueiros aqui que vem de Proatá e Poeiras Tudo para esse evento aqui na nossa região Vase dos Espinhos E a importância da feira, como você falou Se não fosse a feira, esse galpão que foi construído ali Certamente não ia ter toda essa festa aqui hoje Então, mais uma vez, seja bem-vindo Você, meu amigo Carlos Vem aqui conhecer o trabalho que é feito aqui na nossa região Negócio da cultura de vaqueiro E aqui é uma das nossas grandes figuras aqui Da base do Vase dos Espinhos Tudo bem? Legal A burra mais gigante aqui da região Rapaz, mas é uma burra da meia Aqui na nossa cavalgada, todo mundo parece anão E ele parece o maior de todos aí Meu amigo, como é seu nome? Esse aqui é Angibira Você mora aqui mesmo? Esse aqui é Angibira Você me fez bem aqui, 82 anos E aí, essa burruna é machadeira? É uma burruna É machadeira, né? É É Esse aqui é machadeira, né? Essa faz tudo É grande, rapaz Até o leite dela ele vende Aí, só para encerrar aqui Aí, obrigado aí, meu amigo E você está convidado aí No nosso São Benedito lá Qualquer hora você vai fazer uma visita a nós Valeu, Inácio E eu acompanho teu trabalho lá, cara É Inácio, né? É TV Inácio Drone TV Inácio Drone Lá você fica sabendo do preço do gato, da vaca Do perigo e do papagaio De tudo Exposição de cavalo e tudo mais Você encontra lá na TV Inácio Drone Valeu Valeu, meu amigo Obrigado Valeu Nosso amigo Rogério Farias O cantador do sertão Poeta, arrepentista Mulherinho De muito mais, né? Ele que vai puxar a cavalgada hoje Esse é o nosso amigo É Inácio TV Drone Ele acompanha tudo que é festa de gato Exposição de cavalo E muito mais Toda a região A gente faz a cobertura Faz teu moído aí para ele Rogério Farias Estou com o amigo Inácio Para fazer a cobertura Tem base Tem estrutura Tá cubando o movimento Aproveitando o momento Pra toda a população O alpende do raqueiro O melhor da região Tem gente mudando o estilo Por falta de opção Meu estilo de cantar Não pretendo mudar não Sou o Rogério Farias O poeta do sertão Valeu, Rogério Pra você dar entrevista aí pra sua TV Pra você que Deus lhe abençoe Tudo de bom pra você Muito bem Obrigado meu amigo Muito obrigado aí Valeu, nós te vendo na carrogada Viu? Valeu, valeu Olá, bom dia meu amigo Como é que vai ser o evento hoje aqui? É, rapaz As expectativas hoje O bom dia pra todos Vai ser show, viu? Aniversário da feira da várzea, viu? Estamos por aqui Todos os cavaleiros Os vaqueiros Repetimos Estão por aqui, viu? Quem está representando por aqui É nós, viu? E um obrigado pra vocês E pra todos Sou o Leandro da Boiador Bora fazer um repetitinho Pra vocês aí, tá bom? Faça aí É o nome, é? É TV Inácio Drone É Inácio Ei, eu vou mostrar Inácio de gado Do jeito que eu sei Eu faço Sou o Leandro da Boiador Cabra do peito de aço Que estivesse oferecido Para todos meus amigos Pra Renato e pra Inácio Valeu, obrigado meu amigo É isso aí, pessoal É a grande cavalgada agora Prefeito de Guaraciaba O povo inteiro Já passou um mês de março No Rio, meio abril Presente da carrogada E o dovo é vaqueirada E da doutora da Rio É a grande cavalgada É a grande cavalgada Para vaqueirada Pessoal da TV Inácio Drone Também a melhor cobertura das vaquejadas E da escavada do Brasil Renata Alpeito Vaquero também está por aqui Doutora Daíro, prefeito de graça do Norte Julinho da Cucari também está por aqui Esse é Julinho da Cucata A carna é bem divino Quem toca a cadeira agora só Só ninguém faz o rio Julinho é grande presente O carro é o nosso De frente a bala trofeira aqui Na paradinha de rama A bala trofeira aqui A bala trofeira aqui Quarto março de 60 E aí você está no ponto de grado O vencedor é de cima a linha da cidade É parte de seis da localidade Quarto março de 60 Pedicamento com o isolamento Levantando dia 10 E será na duração da farmácia de São Pedro Aqui em Vaz do Pio Um sorteio de brinde Quem faz a animação é Luizinho do teclado Luizinho cantou E eu estarei presente aqui na farmácia de São Pedro Um dia oi raio do dia dia 10 A organização é do Pedro e da farmácia São Corrinhas Tugano também Dando apoio total à farmácia de São Pedro Estamos juntos e misturados Doutor Adair, o prefeito de Guaracama do Norte Julinho da Sucata A melhor Sucata que há Não deixe visitar Julinho da Sucata em Guaracama do Norte E o que será? Não é da boaia total de feriado Não precisa ir Aquece oi gente A borrona celebrida Quando vão para a corrida Com a farmácia de São Pedro Um abraço A todos vocês Que um bom dia Bom dia meus amigos Pode carregar papai Um abraço a todos vocês Ah pode dar um percurso à carrogada Quem tá gostando da carrogada aí Dá um brinde Quem já comprou Tchau, tchau.